A história da perseguição greco-católica na Romênia não tem paralelo no século XX. Antes que o comunismo fosse introduzido em 1948, a Igreja Greco-Católica contava com um número de 1,5 milhões de membros. Depois de 50 anos de severa perseguição, esse número reduziu até hoje a aproximadamente 700 mil. Para nos contar mais sobre a história da Igreja Greco-Católica na Romênia, é um privilégio receber o Bispo da Diocese de Cluj-Guerla, o Bispo Florentin Crialmiano. Bem-vindo, Excelência, e obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, e estou feliz de estar aqui também. O Senhor foi ordenado Bispo em 1997. Qual foi sua reação quando ficou sabendo de sua nova responsabilidade? Foi muito interessante, porque o anúncio me convidou sem dizer o motivo do convite. E quando cheguei em Bucarest, ele apenas me perguntava coisas normais. E então, de repente, ele disse, sabe, o Papa João Paulo II o nomeou para ser Bispo. Foi um... Um silêncio. Um momento de silêncio. E então eu disse, olha, receio que eu não seja talvez a pessoa mais preparada para tal cargo, porque nunca me preparei para Bispo. Então, não sei como fazer. Para ser Bispo? Exatamente, ser um Bispo. Portanto, tentei de alguma forma me distanciar desta ideia. Mas, finalmente, depois de uma conversa, a palavra que me convenceu, ele disse assim, o Núncio Lanuk Bolonek, naquela época da Polônia, ele disse, você pode fazer muitas coisas boas. Quero dizer, você pode fazer coisas boas para o povo. E isso estava meio que mudando a minha perspectiva dessa enorme cruz do Bispo. Então eu disse, sim, pensarei no caso. E então ele respondeu, não, você tem que dar uma resposta agora, quando sairmos desta casa. É sim ou não. E eu disse, mas eu pensei que pudesse consultar meu pai espiritual. E ele disse, não, você tem que tomar essa decisão agora. Ele foi sábio? Acho que sim, porque depois de um momento, então eu pedi, me dê ao menos alguns minutos de oração antes de responder. E ele disse, sim, agora são 12 horas. Almoçamos às 12h30. Portanto, você tem todo esse tempo para orações. Por favor, entre na capela e o tempo é todo seu. Então entrei na capela e disse a mim mesmo, mas o que devo rezar aqui? Para que devo rezar? E então pensei em começar a recitar o rosário. É certo que Nossa Senhora irá interceder. E depois, quando levantei meus olhos e olhei para o tabernáculo, na porta, estava Jesus sorrindo, partindo o pão, mas sorrindo. Portanto, entendi como um sinal. Então retornei e disse, sim. Portanto, foi um sim. O que faz de alguém um bom servo de Deus? Em primeiro lugar, é de realmente confiar que Deus te ama. Não o escolhe porque é inteligente, porque é lindo ou outras qualidades que uma pessoa poderá ter. Mas o escolhe porque te ama e deve confiar nesse amor. Acho que isso é o principal, o mais importante para um bispo. Quero falar um pouco sobre o período de comunismo e o sofrimento da Igreja Greco-Católica, porque parece que a Igreja Greco-Católica foi, de maneira única, destacada para a perseguição da parte dos comunistas. Depois de 1948, quando o comunismo foi introduzido na Romênia, a Igreja Greco-Católica foi liquidada em outubro de 1948. Todos os bispos foram presos e muitos morreram na prisão. Mais de 600 membros do clero também foram presos, e mais da metade deles também morreu. Por que a Igreja Greco-Católica foi tão destacada para a perseguição pelo regime comunista para a introdução do comunismo em 1948? Sim, acho que temos que olhar para a história dos anos 46, na perseguição na parte da Ucrânia na Rússia. Exatamente porque a Igreja Greco-Católica na Ucrânia foi liquidada de maneira similar. Porque Ceauchesco, quero dizer, antes de Ceauchesco, os comunistas tomaram o governo em março de 1945 na Romênia, e seguiram exatamente este tipo de procedimento da Ucrânia. O que o Stalin fez com os greco-católicos na Ucrânia? Pedro Grossa, que era o primeiro-ministro, fez com nossa Igreja na Romênia, portanto, primeiro começando um tipo de campanha contra o Vaticano, dizendo que era um poder imperialista que queria tirar vantagem em nosso país. E os católicos são esse tipo de malefício entrando e tentando chegar no poder. E esta resistência colocou a Igreja Greco-Católica num período horrível de perseguição? Sim, porque depois disseram que todos os greco-católicos passaram para os ortodoxos, portanto, não há mais greco-católicos. Portanto, fizeram um decreto em 1º de dezembro de 1948, dizendo em dois artigos, primeiramente dizendo que por todas as estruturas passarem para a Igreja Ortodoxa, não há mais metropolitas, não há mais bispados, não há mais mosteiros, igrejas, paróquias e assim por diante, tudo passou para os ortodoxos. E em segundo lugar, como dividir esses pertences? Então, as terras foram passadas ao Ministério da Agricultura, escolas, ao Ministério da Educação, igrejas, mosteiros e outras construções e edifícios para a Igreja Ortodoxa, e isso era tudo. Excelência, faremos um curto intervalo para assistirmos a um relato sobre a vida do padre Tertuliano Langa. Ótimo. O senhor conhece o padre Tertuliano? Sim. Ele foi vigário-geral de Kluge por muitos anos. Eu penso que sua história reflete muito bem a perseguição e o exemplo luminoso de uma testemunha da fé durante esse período de perseguição. Bateram-me nas solas dos pés até a pele rachar. Era agredido por dois homens com uma barra de ferro. Me batiam até não conseguirem aguentar mais. Eu é que tinha sempre que aguentar mais. Estávamos numa noite de quinta-feira santa e eu ouvi o sino soarem na igreja ali perto. De repente, recordei-me que Jesus também tinha sido torturado e tinha gritado bem alto na cruz as palavras Meu Deus, por que me abandonaste? Por isso, comecei a repetir Jesus, Jesus era o meu chamamento por Jesus para que sofresse juntamente comigo. Fui espancado durante três meses sem que me fosse feita qualquer pergunta. Tudo o que pretendiam era que eu falasse que eu lhes desse a verdade contudo, não fazia qualquer ideia daquilo que queriam que eu lhes dissesse Foi então que os torturadores começaram a ameaçar-me que iriam fazer mal à minha esposa Eles sabiam que após o nosso casamento só tínhamos estado juntos três meses e que a minha esposa estava grávida Nós a traremos para cá e a faremos dar à luz com você assistindo Espancaremos até ela entrar em trabalho de parto Tinham gravado uma fita cassete com gritos de mulheres e diziam-me Ouve só estes gritos Eu ouvi e fiquei horrorizado Não foi difícil perceberem que a minha esposa era o meu ponto fraco Mas algo me dizia que não podia ser ela Não cedi às ameaças deles Mas aquilo foi a coisa mais difícil que tive de aguentar Após dois anos de interrogatórios com algumas pausas fui levado a julgamento O advogado de acusação a pessoa que ia acusar-me afirmou Não existe nenhuma prova de culpa que aponte para o acusado neste processo Mas, apesar disso pedimos que lhe seja aplicada a pena máxima para estes casos Porque, afinal de contas se ele não fosse culpado não estaria aqui E eu respondi Querem condenar-me pelas minhas ações que não se enquadram em nenhum tipo de sanção prevista no Código Penal? As ações de que sou acusado aconteceram quando estava em vigor uma legislação diferente Quando os contatos com os núncios bispos e com a vida da igreja ainda não tinham sido proibidos Não concordo com esta interpretação que fazem da legislação romena Em consequência disto o juiz, presidente do julgamento condenou-me a 15 anos de trabalhos forçados Eu repliquei Mas não é possível que me condenem sem provas E a resposta à minha réplica foi a seguinte Diz que não é possível? Pois bem Vou demonstrar-lhe como é possível Está condenado a 20 anos de trabalho forçado Fui transportado para Lujov Algo tinha mudado na atmosfera política da Europa A minha esposa e a minha filha vieram visitar-me Eu ainda não conhecia a minha filha porque ela tinha nascido durante o período em que estive preso A minha filha entrou sozinha na sala onde eu estava Ninguém a chamou E eu fiquei chocado com a forma como permitiram que uma criança com 6 anos ficasse sozinha na presença de oficiais milicianos Mas a minha filha reconheceu-me apesar de nunca ter me visto e chamou-me papá O contato direto com os prisioneiros não era permitido Contudo o oficial miliciano que era o comandante quando viu minha filha perguntou a minha esposa quando foi a última vez que ela ouviu e a minha esposa respondeu-lhe Ela nunca o ouviu Nasceu sem a presença dele A menina tinha 6 anos de idade Aquela situação comoveu o comandante e ele passou-a pelos arames que nos separavam para que eu pudesse tocar na minha filha Foi então que beijei a minha filha Nunca esquecerei aquilo que senti Senti como se me tivessem ferido com um pedaço daquele arame Aquele foi um beijo entrecortado pelos arames comunistas Quando senti que estava chegando ao liminar da minha resistência para conseguir ganhar mais força para continuar costumava dizer a mim mesmo Faço isso contigo, Cristo Graças ao teu apoio Cristo e tudo pela tua imensa glória Não era um local demoníaco Foi o local da minha consagração Foi o local onde muitas pessoas descobriram a sua fé redimidos dos seus pecados Por isso se o mal pretendia fazer nos sofrer na verdade acabou por prestar um grande serviço tanto a nós como ao plano da santificação traçado por Deus O mal estava ali mas foi derrotado a morder os dedos à medida que se percebia a forma como se aprofundava cada vez mais o nosso amor por Jesus Amém Bem-vindo de volta, Excelência, e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco hoje. O senhor conhece o padre Tertuliano Langa bem. Ele é um amigo. O senhor diria que depois de seu período de severa perseguição, o que vimos agora no filme, o senhor diria que ele vive as palavras do Pai Nosso quando diz perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Sabe, a história de padre Tertuliano é muito forte. E como temos visto, há limites do ser humano que podem ser superados apenas pela fé. Então, como ele disse, a fé pode nos levar a superar os limites humanos, mas também não só fisicamente, mas em profundidade espiritual. para conseguir outra compreensão de Deus. E quando se compreende que Deus é amor, e não está empurrando isso sobre nossas competências, mas ele também nos dá a força nesses momentos extremos. E se se descobre esse amor de Deus, chega mais perto de Deus. Então, a comunhão está ali. Quer dizer, tudo isso, quem fez, por que fez, com o que fez, há perguntas que não são tão interessantes. E essa é a razão pela qual, basicamente, quando essas pessoas saíram da prisão, das primeiras frases que disseram foi, nós perdoamos, e não estamos interessados em saber quem eram essas pessoas. Eles foram instrumentos, não foi algo bom o que fizeram, certamente, mas não temos interesse em vingança, a fim de não torná-lo pior do que já é. Então, mesmo se ele tem as marcas deste período de prisão em seu corpo, e ele sente a cada dia, ele retomou a vida normal da igreja, como se, digamos, nada tivesse acontecido. Excelência, obrigado por ter estado aqui conosco hoje, em nosso programa. É um prazer. Obrigado. Deus os abençoe. E obrigado, senhoras e senhores, por terem estado aqui conosco em nosso programa. Se desejarem saber mais sobre a história da Igreja Greco-Católica na Romênia, ou como você pode ajudar, os encorajo a olhar as informações para contato. Os esperamos novamente semana que vem. Até lá.